Tocando no Palácio de São Paulo, em que anos? Em 2007! Em 2007 tocaste aí? Com 12 anos atrás eu cheguei em 2007 e eu fiz um show e fui a Sankté e me disse que ficaram curinete e trozamei, tá louco? Não entende isso? Confia em mim, pra mim foi o paparrão Minha senhora é a gente, né? Minha senhora guia essa e conseguiu uma amiga dela e disse eu roubei 700 pesos e eu não me disse que seria a contrôl